A depressão está presente em 50% dos pacientes com fibromialgia. Isso quer dizer duas coisas, gente. Uma, a depressão é comum nos pacientes com fibromialgia. E dois, nem todo paciente com fibromialgia tem depressão. Por muito tempo pensou-se que a fibromialgia era uma depressão mascarada. Hoje a gente sabe que a dor da fibromialgia, gente, ela é real. E não se deve pensar que os pacientes estão somatizando. Isso é, manifestando um problema psicológico através da dor. Por outro lado, não se pode deixar a depressão de lado ao avaliar um paciente com fibromialgia. A depressão por si só piora o sono, aumenta a fadiga, diminui a disposição para o exercício e aumenta a sensibilidade da dor. Ela deve ser detectada e devidamente tratada se estiver presente. Pacientes com fibromialgia queixam-se muito de alterações de memória e de atenção. E isso se deve mais ao fato da dor ser crônica do que alguma lesão cerebral grave. Para o corpo, a dor é sempre um sintoma importante. E o cérebro dedica energia lidando com essa dor e outras tarefas, como memória e atenção, que ficam prejudicadas. Bom, imagina-se que a principal causa da dor difusa num paciente com fibromialgia seja uma maior sensibilidade. Uma maior sensibilidade à dor. A síndrome do intestino irritável, por exemplo, acontece em quase 60% das pessoas com fibromialgia e caracteriza-se por dor abdominal e alteração do ritmo intestinal, para mais ou para menos. Além disso, as pessoas apresentam a bexiga mais sensível, sensações de amortecimento em mãos e pés e dores de cabeça frequentes. Maior sensibilidade a estímulos ambientais, como cheiros e barulhos fortes também. Bom, ainda, gente, não existe uma causa única conhecida para fibromialgia, mas já tem algumas pistas por que as pessoas têm essa síndrome. Os estudos mais recentes mostram que pessoas com fibromialgia apresentam uma sensibilidade maior à dor do que pessoas sem fibromialgia. Na verdade, seria como se o cérebro dessa pessoa estivesse como um termostato, por exemplo, ou um botão de volume desregulado. Então, que ativasse todo o sistema nervoso para fazer a pessoa se sentir mais dor. Então, dessa maneira, esse nervo, medula e cérebro fazem que qualquer estímulo doloroso seja aumentado, gente, com muita intensidade. A fibromialgia pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, um trauma psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que o quadro comece com uma dor localizada crônica que progride para envolver todo o corpo. O motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem a fibromialgia e outras não, ainda é desconhecida. O que se não discute é se a dor dessa pessoa é real ou não, gente. Hoje, com técnicas de pesquisa que permite ver o cérebro em funcionamento em tempo real, descobriu-se que pessoas com fibromialgia realmente estão sentindo a dor. Elas dizem, mas é uma dor diferente, onde não há lesão nessa periferia do corpo e mesmo assim a pessoa sente dor. Toda dor é um alarme de incêndio no corpo. Ela indica onde devemos ir para apagar esse incêndio. Na fibromialgia é diferente. Não há fogo nenhum e esse alarme dispara sem necessidade e precisa ser novamente regulado. Esse melhor entendimento da fibromialgia indica que muitos sintomas como alterações do sono e do humor, que eram considerados causadores da dor, na verdade são decorrentes da dor crônica e da ativação de um sistema de estresse crônico. Entretanto, mesmo sem serem causadores, esses problemas aumentaram a dor do paciente e devem também ser levados em consideração na hora do tratamento. Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida. Se tirou, comente aqui embaixo, dê sua opinião, deixe o seu like e compartilhe. E sejam bem-vindos ao canal Artrite Rematóide e Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. É vídeo todo dia aqui. E ative o sininho. Ah, venha participar com o nosso grupo de apoio no WhatsApp. Vai estar aqui na descrição do vídeo junto com as nossas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!